Então essa foi a nossa primeira edição, 30 anos, tudo mais lento José Alves aqui com mais um vídeo para todos vocês Você está no canal Pássaro Eletrônico Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Eu vou tocar agora o canto para você ouvir Mas se você quer entender tudo o que nós fizemos aqui Você assiste esse vídeo até o final Eu vou te explicar quantos arquivos você vai receber Quais foram os formatos que eles foram gravados Como você vai fazer para baixá-lo aí no seu computador Eu vou tocar agora para você ouvir Então escute esse canto e entenda tudo o que nós fizemos nele Fique comigo até o final Escute isso aí Tchau 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 Agora que você já ouviu o canto Nós vamos mostrar para você Nós vamos mostrar para você mudanças que foram feitas nesta edição Continue assistindo o vídeo e você vai entender todo o processo Aqui você está vendo o selo prata 30 anos um pouco mais lento né Nós fizemos aqui essa edição mais lento na capacidade aqui da transmissão do áudio Então ele tem nessa sequência aqui Então ele tem nessa sequência aqui os pialados no início do canto De canto para canto nós colocamos aqui em média de 23 a 24 segundos E aqui tem as três repetições ou melhor três cantadas com três repetições Tem uma cantada com seis repetições e mais uma cantada com nove repetição Esse aqui é o módulo Esse módulo aqui ele vai seguir durante 30 minutos de canto Ele vai ter ali o silêncio O som da água de rio e 15 minutos também de som de ondas do mar Aqui está São essas as três sequências de canto que eu vou te mandar Nós temos aqui 30 minutos de canto 15 minutos de silêncio Aqui nós temos 30 minutos de canto 15 minutos de som de água de rio E aqui nós temos também 30 minutos de canto E 15 minutos de som de ondas do mar E você receberá seis arquivos de áudio Presta atenção, seis arquivos Sendo que três arquivos são gravados em WAV Com 4.1 QHZ 16 bits E mais também três arquivos de áudio Que você também receberá no formato de MP3 de 320 kbps Os 320 kbps é equivalente ao áudio de CD É uma alta resolução de som Então você receberá estes arquivos para ser baixados aí direto no seu computador Espero que até aqui você tenha entendido Continue assistindo que eu vou falar mais sobre este produto Presta atenção no vídeo É muito fácil você baixar estes arquivos no seu computador Nós vamos disponibilizar o link que vai lhe permitir baixá-los sem sofrer nenhum tipo de perca desses arquivos O áudio manterá a frequência certa, correta, como ele foi gravado aqui no nosso computador Estes arquivos estão hospedados em servidores que não compactam os arquivos Ou seja, do jeito que ele foi gravado aqui Você recebe aí no seu computador E depois de você haver baixado Muito fácil você fazer isso Depois de você haver baixado no seu computador Você pode colocá-lo no seu cartão de memória No seu pendrive Se o seu aparelho não lê o WAV Ele vai ler o MP3 Ou seja, sempre indicamos que você coloque os dois arquivos na raiz do seu cartão de memória O pendrive Olha só pessoal É muito bom dizer para vocês Não adianta você tentar passar para o seu pássaro um canto fora de frequência Claro que você pode entrar aqui no YouTube E baixar o áudio de qualquer pássaro, de qualquer vídeo Se você não souber fazer a edição Se você não souber fazer a formatação Para que o canto fique dentro da frequência correta Você vai tocar para o seu pássaro um barulho E esse barulho significa dizer que ele não vai entender como um canto E por isso ele não aprende Portanto, nós disponibilizamos para vocês Esses arquivos gravados com alta qualidade Com alta frequência Tudo isso para facilitar para você E você conseguir alcançar o objetivo de ensinar o seu pássaro a cantar E se você ainda não é inscrito aqui desse canal Se você ainda não se inscreveu Aproveita, clica no botão aqui embaixo Se inscreva no canal Deixe o seu comentário A gente adora ler tudo o que vocês comentam aqui no nosso canal Divulgue aí nos grupos Coloque nos grupos que você participa Se você participa do grupo de WhatsApp No grupo do Facebook Coloque o nosso vídeo aí Eu só tenho a agradecer pela preferência de todos vocês aí Um forte abraço E até um próximo vídeo E antes de assistir E от 1 E ativar a gente E até um próximo vídeo 첫 Winch E ativar 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 E ativar